Vem, Cary, eu e você, um V1 Um V1 Ele deu um cristal ali na venda Medeus peito, Jerry Que isso, que isso, que isso Tá suave aqui, tá suave aqui Ó, eu vou comprar o Death Cap, já volto Tá suave, tá suave, tá suave Bom, eu vou mijar, já volto Caralho! Caralho! Fazer tanque nessa cara